Ontem foi comemorada uma das datas mais importantes para os católicos, a Páscoa. O Bispo Diocesano, Dom Tarsísio Scaramuza, celebrou uma missa em homenagem ao dia na Igreja da Pompeia, em Santos. A igreja estava lotada para a missa do Domingo de Páscoa. A data encerra a Semana Santa e marca a ressurreição de Jesus Cristo após a morte na cruz. A missa especial foi celebrada pelo Bispo Diocesano, Dom Tarsísio Scaramuza. Ó Deus, por vosso Filho Unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. É o ponto alto também das nossas celebrações, porque Cristo ressuscitou. Ele veio aqui ao mundo, ele fez o bem, como diz São Pedro, no sermão de hoje, no discurso que ele fez. Ele só fez o bem a todos, passou fazendo o bem. Para os fiéis, além de celebrar o renascimento de Cristo, a Páscoa é uma ótima data para se aproveitar em família. A família demonstra o que é a Páscoa, né? A ressurreição, o perdão, a união é muito importante mesmo. Eu trago elas aqui na igreja para elas entenderem que a Páscoa não é só o momento do chocolate, né? Os ovos e sim a ressurreição de Cristo. Bendito seja Deus, né? Cristo ressuscitado é a nossa alegria, por isso hoje somos chamados a viver a alegria. Aleluia, irmãos! Cristo ressuscitou! Amém! Obrigado.